MULHER, BAMBU, POESIA MULHER, BAMBU, POESIA Eu sou o poema Mulemberg. MULHER, BAMBU, POESIA Há 18 anos, comecei a explorar as possibilidades de interação do corpo com formas de bambu, como uma plataforma para a expressão artística. O BAMBU tem uma força misteriosa que me envolve. Ele me levou a me conhecer e a desenvolver diversas habilidades. Eu não planejei ser artista circense, mas assim aconteceu. Não posso dizer que é fácil ser mulher de circo. Na verdade, é muito desafiador quando se almeja a alta performance vivendo no Brasil. Na minha trajetória, já fiquei sem chão. Já me senti sozinha. Já me perguntei se voltaria aos palcos. Já me questionei se estava no caminho certo. A MULHER, BAMBU, POESIA Porém, o mundo dá suas voltas e, por enquanto, eu continuo abrindo este caminho da arte, corpo bambu. Considero meu trabalho um verdadeiro sacro ofício. Ele exige de mim disciplina e uma entrega muito grande. A CIDADE NO BRASIL Apresento a você meus instrumentos de trabalho. Este de bambu se chama Maestrim. Foi projetado, colhido, tratado e construído por mim. O outro é meu corpo, um instrumento que pede cuidado diário. Assim sigo, me aprimorando, motivada por trazer um pouco mais de poesia ao mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL